Equipe, equipe, os Boca Braba, especial, churrasco do Ademir. Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração, fui na estância topar o desafio, correu o boato na população. Apoio, Everson e Filmes, Kreber Barbers, Pecuária Mimos Patch, Eloja Paloma Flores. Siga no Instagram, arroba Equipe Os Boca Braba. E Tchamabé, velho campeão, é nosso. Mais um sucesso no portão hoje. Equipe Os Boca Braba, muito mais que uma equipe, uma desculpa para beber. Bate na palma da mão, véi. Sou teu, não nego, não consigo disfarçar. E aí? Sou teu, não nego, não consigo disfarçar. Sou teu, não nego, tá escrito em meu olhar. Bate em Gotávio, a vibe que contagia a galera. Equipe Os Boca Braba, apoio, Everson e Filmes, Eloja Paloma Flores. Trabalhei a semana inteira, numa tchanga que arrumei. Pra depois gastar na farra, tudo que eu arrecatei. Mas não importa, quando gasto, sou feliz. E na semana que vem, faço de novo o que eu fiz. Sou meio louco, bagaceiro e bebo com o corpo e ninguém vai me segurar. Não quero prago de graça, se vou te ar, eu quebro a tasca e faço xixi, nendo chorar. Eu sou meio louco, bagaceiro e bebo com o corpo e ninguém vai me segurar. Não quero prago de graça, se vou te ar, eu quebro a tasca e faço xixi, nendo chorar. Não chora, minha China véia, não chora. Me desculpe se eu te esrolei com as minhas esporas. Não chora, minha China véia, não chora. Encoça só pra terça no meu ombro, que esse bagulhão velho te consola. Não chora, minha China véia, não chora. Pedro, desculpe se eu te esrolei com as minhas esporas. Que lindo, não chora, minha China véia, não chora. Encoça só pra terça no meu ombro, que esse bagulhão velho te consola. Vamos cantar, vamos cantar, essa mistura vai pegar e vai pegar. E todo mundo vai dançar, e vai dançar, parado ninguém vai ficar. Vamos cantar, vamos cantar, essa mistura vai pegar e vai pegar. E todo mundo vai dançar, e vai dançar, parado ninguém vai ficar. É dois pra lá e dois pra cá É dois pra lá e dois pra cá É dois pra lá e dois pra cá DJ Otávio, a vibe que contagia a galera. É dois pra lá e dois pra cá É dois pra lá e dois pra cá É dois pra lá e dois pra lá e dois pra cá É dois pra lá e dois pra cá É dois pra lá e dois pra cá É dois pra lá e dois pra cá Tá chegando a noite e eu não sei o que fazer Saio pelas ruas procurando te encontrar Sem o seu carinho eu não consigo viver E choro por você Tá chegando a noite e eu não sei o que fazer Saio pelas ruas procurando te encontrar Sem o seu carinho eu não consigo viver E choro por você Já fazem alguns dias que eu perdi o seu amor Eu já não aguento pelos cantos a chorar Tô ficando doido procurando por você Bata essa saudade que está me machucando Tá chegando a noite e eu não sei o que fazer Saio pelas ruas procurando te encontrar Sem o seu carinho eu não consigo viver E choro por você Tá chegando a noite e eu não sei o que fazer Saio pelas ruas procurando te encontrar Sem o seu carinho eu não consigo viver E choro por você E choro por você Deixa comigo meu galo velho Quando eu toco e me botoco Desmanchando uma vaneira E a gaúcha da fazeira Arriscando o sonho da sala Eu toco e me botoco Desmanchando uma vaneira Tapando nem por vaneira Essa gaitita vem a bata Atenção bonita aí gurizada Equipe Rusboca Braba Apoio Kleber Barbers E Pecuária Mimos Pet Quando eu toco e me botoco Desmanchando uma vaneira E a alça da fazeira Arriscando o sonho da sala Eu toco e me botoco Desmanchando uma vaneira Tapando nem por vaneira Essa gaitita vem a bata Eu toco e me botoco Desmanchando uma vaneira E a alça da fazeira Arriscando o sonho da sala Eu toco e me botoco Desmanchando uma vaneira Tapando nem por vaneira Essa gaitita vem a bata Se tem coisa que me agrada É um bailezinho da moda antiga Com tempero na cantiga De uma vaneira de pé Quantifica a petiça e a peonada Sem venena Se tiver ganhada Põe-me xingareta Dola pé Quantifica a petiça e a peonada Sem venena Se tiver ganhada Põe-me xingareta Dola pé Eu toco e me botoco Desmanchando uma vaneira E a alça da fazeira Arriscando o sonho da sala Eu toco e me botoco Desmanchando uma vaneira Tapando nem por vaneira Essa gaitita bagala Eu toco e me botoco Desmanchando uma vaneira E a alça da fazeira Arriscando o sonho da sala Eu toco e me botoco Desmanchando uma vaneira Tapando nem por vaneira Essa gaitita E a alça da fazeira Haha Te prepara, guria Me aguarde que eu to chegando É portal gaúcho, gurizada DJ Otávio A vibe que contagia a galera Meu chapéu de abacaída Que esconde o sol no horizonte Pois é lá detrás dos montes Que eu busco meu destino Paixão que desde menino Carrego dentro do peito Esquecer não teve jeito E se tornou meu desatino Mortei pro sol ficar lá no Guardei esse sentimento Mas quando batia o vento Trazi o perfume dela Já são tantas primaveras Que essa ânsia me cutuca Levo junto na garupa Um lugarzinho pra ela Te prepara, prenda linda Tô chegando Cortando léguas de estrada Pra te buscar Aqui no rancho já tá ficando sem vida Pois sopra o brilho do verde Do teu olhar Te prepara, prenda linda Tô chegando Cortando léguas de estrada Pra te buscar Aqui no rancho já tá ficando sem vida Pois sopra o brilho do verde Do teu olhar Equipe Os Boca Braba Quem viu, mentiu Quem tem foto é montagem Correio sem chuva não encontreio Tão no meio se afesta pra campeira Já tô com as botas do lado Anula a maçã Cego o bagulho mais Ai, galera tem porteira E o fogo velho Feito de lenha molhada E a deada velha se tapada E formaceira Chega a sair Uma, sei dozaio Não é velório Mas vir uma choradeira Chega a sair Uma, sei dozaio Não é velório Mas vir uma choradeira Vamos pegar Vamos cargar Vamos botar de cano cheio Não afrouxelo Não importa o tempo feio Roteio sem chuva Não é roqueio Vamos pegar Vamos cargar Vamos botar de cano cheio Não afrouxelo Não importa o tempo feio Roteio sem chuva não é rodeio